Volto a falar então, pessoal, do assunto das eleições, né, e esse, enfim, vai ser uma chatice até outubro, tentar não ser todos os dias, mas quase todos os dias, vou falar sobre esse assunto, né, para a gente tentar mobilizar aí as pessoas para que destinem tempo para esse momento que é muito importante para o andamento do país, da política brasileira, da economia, enfim, da cultura, tudo que diz respeito à nossa vida. E um assunto que a gente tem que buscar também, ver se os candidatos falam, é a questão tributária, já que hoje o país, o Brasil, tem uma das cargas tributárias de tributos, com o maior tributo aí, que cobra muito tributo de todos os setores da economia, principalmente do consumidor, porque a nossa carga tributária, ela é indireta, como se diz, né, ela incide, básica, muito, em grande parte, no consumo, e isso encarece os produtos, basta ver, né, que na média geral, os produtos brasileiros aí têm uma carga tributária de 40%, até mais, né, chegam até, chega até a 70%, 60% em alguns tipos de produtos, né, mais supérfluos, entre aspas, né. E esse é um assunto que eu acho que tem que se prestar atenção para ver se os candidatos falam sobre isso, o que eles falam sobre essa questão. E não menos importante, né, a gente já falou aqui também, e não menos importante, é prestar atenção se os candidatos falam sobre a dívida pública, tanto dos estados quanto da União. Esse é um assunto muito pouco tocado por todos os candidatos, mas eu diria fundamental, porque hoje faltam recursos para fazer investimentos, né, e a gente paga muitos juros. O cidadão, o dinheiro custa muito caro, e isso tem a ver também com a questão do funcionamento do sistema econômico como um todo, né, e os juros que o Estado paga para o sistema financeiro, enfim, para os seus credores. Isso está inviabilizando a autonomia, né, do Estado em investir. Basta ver o Rio Grande do Sul e muitos anos aí a União, que em 2017 destinou quase a metade de todos os recursos da União, a metade praticamente, foi para pagar juros da dívida pública. Então, esse é um assunto muito importante e que a gente não vê ninguém falando. Tem que prestar atenção para ver se as pessoas falam, questionam, pelo menos, sobre esse tema, que ele é sensível ao desenvolvimento do país, porque não tem mais da onde tirar, não tem como tirar dos impostos, porque o sistema já não funciona, não tem mais como tirar do cidadão, porque ele não tem mais da onde tirar. É só empobrecendo cada vez mais, não tem onde tirar dos empresários, porque a economia não funciona, não tem um ritmo econômico grande. Então, não tem mais a onde tirar, chegou no limite. Tem que mudar o sistema, a estrutura como um todo. E prestar muita atenção para ver quais candidatos vão falar sobre isso, porque se não mudar isso, não tem muito o que fazer. E o ano que vem vai faltar mais dinheiro, e no ano seguinte mais, e a crise e a recessão, isso tem que tomar um volume cada vez maior. Já estamos num ponto muito complicado, mas tende a piorar, se não forem feitas intervenções de caráter público geral em toda a economia, investimentos, enfim, e nesse funcionamento da estrutura econômica do país. Então, mais uma dica aí. É isso aí. É isso aí.